e considerando as características do poder de polícia é correto afirmar que os atos de polícia administrativa vamos lá podem ser delegados aos particulares desde que não haja risco equilíbrio social um particular pode ter poder de polícia acho que é meio difícil de entender isso né como assim Juliano imagina né entrega da mão do particular o poder de polícia de polícia por dentro de aplicar multa de trânsito ia dar certo negócio desse não é possível é possível a delegação do poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado pertencente à administração direta isso pode fazer isso é possível aqui a Gabi colocou para vocês a definição né do poder de polícia que tá no CTN pode deputado nacional mas ok e pode aqui ó poder de polícia poderá ser delegado mediante lei específica a administração indireta né então aqui ó aqui ela botou a doutrina de quem é e faltou aqui a repercussão geral isso que é importante é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoa jurídica e direito privado não é particular direito privado é integrante da administração pública indireta e social de capital social majoritariamente público que presta exclusivamente serviço público e atuação própria da do estado e no regime não concorrencial galera essa decisão é extremamente importante tá bom eu já expliquei isso várias vezes tem no seu material uma decisão até relativamente recente tá ela foi de encontro a uma posição da STJ histórica então o STJ depois se curvou essa decisão da STF hoje entende o poder de polícia ele pode ser delega olha lá entenda o seguinte poder de polícia ele pode ser tranquilamente delegado para órgãos públicos né da administração direta isso é óbvio é o que ocorre por exemplo a polícia federal e e tem poder de polícia presença emissão de passaporte controle de químicos e tudo mais né é emissão é porte de arma então tudo isso é poder de polícia eu é que é feito pela polícia federal órgão da administração direta também sempre foi autorizado que fosse para autarquias ou seja a entidade da administração pública indireta que fosse natureza pública Anvisa por exemplo uma entidade que ela tem um poder de poder de polícia na vigilância sanitária mas em relação às pessoas jurídicas de direito privado sempre houve uma resistência e que não seria possível delegar o poder de polícia e o STF é o seguinte não pode mas tem os detalhes primeiro tem que ser prestador ele tem que exclusivamente tem que ser prestador de serviço público exclusivamente não pode desenvolver atividade comercial comercial não atividade econômica tá bom muito importante vocês não podem deixar de conhecer essa decisão é raro abonés pedir jurisprudência mas quando pede são coisas assim você tem que realmente conhecer né e submete-se ao controle quanto a legalidade sim né mas não controle quanto ao mérito tá certo razão pela qual não pode ser revogado ah 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 não tá errado porque pode sim ter controle de de mérito não pode pelo poder judiciário mas a própria administração pode ter né revir um a um poder de polícia e remogado são atos administrativos e como tal submete-se ao controle no âmbito administrativo mas não âmbito judicial errado né não é possível controle judicial sim e tem como objetivo impedir ou paralisar atividades antissociais em sentidos sobre bens direitos ou atividades particulares e feito e exatamente para isso que serve poder de polícia é para limitar o direito individual em prol da coletividade né então isso é muito importante a própria definição que nós temos de poder de polícia é essa a resposta certa aqui é a letra D Gabi trouxe a definição vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem poder de polícia o poder de polícia ato de iniciativa discricionária que pode ser o lugar tá aqui ó E aí e ela não colocou e não tá aqui mas o poder de polícia é pega um material nosso direito administrativo e eu coloco isso para vocês e é o estado né né com fundamento na supremacia do interesse público limitando interesses individuais em prol da coletividade e a respeito dos poderes administrativos é correto afirmar que o poder normativo corresponde a competência que dispõe o chefe do poder executivo para submeter a apreciação do poder legislativo projetos de lei não poder normativo é outra coisa né o que o poder legislativo é a possibilidade que tem o chefe do poder executivo de expedir atos normativos por exemplo decretos autônomos para organização funcionamento do poder da administração pública não implicava isso aqui é um dos né um dos sentidos que nós tínhamos poder de normativo isso aqui não é só para decreto autônomo faz aqui Gabi e avisa para a uma e aí e só tá assistindo mas tem que corrigir esse slide porque você pegou uma posição que ela é um pouco isolada tá poder normativo não é só nesse caso eu vou te pedir um favor você tem que pegar o material que eu fiz direito administrativo lá na parte de poder de poder regulamentar regular você vai lá pega lá e coloca nos slides tá bom então Raquel serviço aí para Gabi para assistir essa live com esse pedaço e fazer essa alteração para complementar mas poder normativo ele não é só para decreto autônomo tá no material explica isso muito bem mas você tem que lembrar que poder normativo é isso é a possibilidade que o chefe do Poder Executivo tem despedir atos normativos claro que não é lei porque a lei depende do Congresso Nacional mas por exemplo pode despedir um decreto né então isso é importante que você saiba voltando aqui né bora lá o poder legislativo não é para apresentar projetos de lei tá errado aqui B poder hierárquico pode se manifestar tanto dentro de uma mesma pessoa jurídica como entre pessoas jurídicas distintas não poder hierárquico é característico de uma mesma pessoa jurídica né é escalonar dentro da pessoa jurídica tá quando eu tenho uma outra pessoa jurídica jurídica você nunca tem poder hierárquico tá lembre-se disso teu filhinho lá ele não é hierarquicamente abaixo você ele é vinculado ele tem uma vinculação contigo mas ele não é hierarquicamente eu sei que quando você vira para o seu filho né quem é pai fala minha casa minhas regras eu mando em você né tudo mesmo vai ser na tua casa mas no fundo no fundo você sabe que você não é você não manda assim assim para sempre pelo menos né então na realidade poder hierárquico é só dentro de uma mesma estrutura tá bom e a Gabi tá aí acompanhando mas a distinção tá porque tem aí uma distinção de poder regulamentar podendo um ativo né e pega um material nosso que vai ter lá a essa polêmica e eu acho que importante chamar atenção é se eu tô errado poder hierárquico não funciona entre pessoas jurídicas distintas e a finalidade de multa imposta particular para estacionar em lugar proibido é expressão do poder poder disciplinar não poder disciplinar exige uma relação interna não é uma relação especial com administração pública e você estacionar em local proibido e tem qualquer pessoa pode ser submetido isso aqui é poder de polícia poder de polícia mas por que poder de polícia Juliano o que poder de polícia ele pode sancionar pode porque interesse coletivo né se todo mundo estacionar onde quisesse ia dar merda então para limitar a tua liberdade de colocar onde você quiser então você aplica a multa você quer colocar você coloca você toma multa uma vez um aluno chegou para mim falou professor eu não aqui eu não aqui poder de polícia porque falou que limita a liberdade e ele falou que aí o aluno achou que tava errado isso mas liberdade você tem que entender que liberdade não é só de locomoção de ficar preso em lugar e liberdade de tudo que você quer fazer na tua vida aí concorda comigo liberdade de ter uma arma o poder de polícia limita a liberdade de você cortar uma arma liberdade de se você não tem carta de motorista não pode dirigir cuidado liberdade vocês associam muito direito penal mas não é só direito penal liberdade corporal mas liberdade você poder agir bom e o poder de polícia é aquele por meio do qual a administração condiciona a liberdade e a propriedade dos indivíduos podendo seja a cobrança de taxa ele tá perfeito né exatamente falei pode limitar a liberdade é muito importante ela é poder de polícia será sempre preventivo não ele costuma ser preventivo mas ele pode ser pressivo também por exemplo a voção de multa né né ser uma hipótese nós temos aí né e ele costuma ser preventivo né regra preventivo mas pode ser pressivo também é pequena no site para vocês para gabi caprichone ó escrevão de polícia dá uma prova bem difícil tá eu acho que o nível é muito mais alto que vai cair no São Paulo na que eu vou falar a respeito do uso você quer fazer uma prova que se preparar o princípio da Bahia não não vai entrar detalhe não deve conversar com os nossos assinantes a respeito do uso do poder do uso do poder pelo agente público é correto afirmar que no exercício de sua função poderá modificadamente renunciar ao uso de poderes do outro gato por lei cara desde quando o funcionário público ele pode não sei lá não isso é que eu não quero eu vou renunciar imagina eu como delegado de polícia federal não chega né Ah eu não vou de operar eu não vou de participar operação para muito senão isso eu vou renunciar aí eu não quero deixar fazer inquérito ou contrário né não estou operacional e tocar inquérito não quero vou renunciar o palizinho aí precisa aprender a larga de ser trouxa né eu reparei meu seguinte exercício da função não é o meu prazer não pode renunciar e renunciado é errado e é imune a controle externo não dá né claro que tem controle externo porque foi necessidade de pode competir discricionário não tem controle externo sim né até porque mesmo é o poder discricionário ele tem controle legal né do Poder Judiciário desde que seja em relação à legalidade né tome bastante cuidado aqui é bem óbvio né bem tranquilo a gente tá trabalhando muito isso 4 praticado com excesso de poder se a pessoa excede o poder ela foi além da sua competência competência então problema de competência e vício em competência em regra é sanável trabalho trabalhei com você recentemente nosso curso né olha lá excesso de poder competência e vício na competência em regra admite com validação questão boa muito boa então aqui tá errado e o desvio de finalidade constitui forma de abuso de poder sim abuso de poder é um gênero que admite duas espécies o excesso de poder e o desvio de poder se o excesso de poder é porque a gente foi além da sua competência é um bicho competência o desvio de poder o agente é competente mas ele faz age com finalidade diversa no interesse público não problema de finalidade então uma espécie que nós temos de abuso de poder tá certo muito boa essa questão é muito legal a letra D é a prática do ato por então autoridade competente caracteriza o de poder e desvio de finalidade errado né de finalidade excesso de poder porque incompetente e você acerta a letra D estão boa 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 Obrigado.